A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso devocional Vida Abundante neste domingo, dia 21 de janeiro de 2024. Que bom ter você aqui no nosso canal. Gente, hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus na nossa vida. E eu quero que você preste muita atenção neste devocional, pois ele, o ensinamento que ele traz, pode ser para você uma arma poderosa em tempos de crise, de tensões, que todos nós passamos. Jesus, falando sobre esse assunto aos discípulos, ele disse assim, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Gente, essa fala de Jesus não é uma fala, assim, teórica. Não é uma fala apenas da boca para fora. Esta fala de Jesus, de que ele estaria conosco todos os dias, ela é extremamente importante, porque muitos de nós, eu e você, temos momentos em nossas vidas em que estamos no campo de batalha e estamos lutando as batalhas da vida, as batalhas profissionais, as batalhas conjugais, as batalhas espirituais, as batalhas da saúde física, emocional, sentimental, as batalhas do dia a dia. E o que eu tenho muitas vezes percebido e visto é que os crentes em Jesus, eu e você, nós esquecemos de que nós temos um Deus próximo a nós o tempo todo. E esta presença do nosso Deus representa, em primeiro lugar, socorro, bem presente. O salmista falando sobre isso, ele diz que o Senhor é socorro, bem presente, na hora da angústia, no dia da angústia, na hora H. Talvez exatamente nessa hora agora que você está vivendo aí. A presença de Deus vai representar para você socorro presente. E o socorro é aquilo, né? Eu não sei se vocês já passaram por algum perereco na vida, em algum momento assim de dificuldade, de perigo, e o que mais você gostaria naquele momento é que você fosse socorrido, é que alguém te estendesse a mão, te livrasse daquela situação e que a sua vida voltasse à normalidade. Bem, esse socorro bem presente é o nosso Deus. Pode confiar, porque Ele tem poder para nos socorrer e nos abençoar todos os dias e em todos os momentos. Segundo lugar, a presença de Deus próximo a nós significa a condição, a capacidade de você não se render. se por um lado ela é socorro presente, por outro lado, ela é a provisão de Deus para você ir adiante. Não fuja da briga, não fuja da batalha, não, enfrente e enfrente em nome de Jesus que está com você. Eu não sei qual é a batalha sua do momento. Primeiro lugar, entenda, Deus é socorro presente. Segundo lugar, Ele te fornece armas, Ele te fornece condições de você pelear do espanhol, pelear, de você lutar, de você fazer prevalecer quem é você em Deus. Quando você olha para os homens, mulheres da Bíblia, eles lutaram, eles pelejaram, eles correram atrás, eles batalharam e Deus deu a vitória. Então hoje, o Espírito de Deus está me ensinando, está ensinando você, ó, eu estou contigo, eu estou do seu lado e eu estar do seu lado representa socorro bem presente na hora, agora, que você está vivendo. Dois, eu te forneço armas para você ser um vencedor nesta batalha, não desista, vai em frente, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai, eu estou diante de um guerreiro, eu estou diante de uma guerreira, Senhor, que essa consciência esteja clara e firmada na cabeça deste meu irmão, desta minha irmã e que ele aproveite, ele desfrute da tua presença que é socorro e que ele desfrute da tua presença, meu Deus, que representa o Senhor nos dar ferramentas para a vitória. Em nome de Jesus, amém. Ô glória, aleluia, Deus te abençoe, vamos em frente?